Então, galerinha, sábado já fiz o almoço, né, que foi a feijoada, tal, 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 aí o vídeo vai ficar muito, muito longo mesmo, aí agora eu vou fazer o que? Vou limpar aqui a sujeira, né? Tudo sujo, ó, tudo bagunça, gente, que a gente tava mexendo na churrasqueira ali, finalizando ali em cima, e ainda não, aí tiramos os azulejos ali pra colocar uma pedra de porcelanato grandona branca. Aí vamos colocar, tiramos ali, pra terminar, entendeu? Aí eu vou colocar uma de porcelanato grandona dessa, ali inteira, ó. Aí tirei esses pretinhos que tava lá pra colocar pedra, entendeu? Aí caiu bastante, bastante coisa aqui, aí ó, sujeira, tá? Aí eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça, limpar o fogão, lavar o chão, que está daquele jeito. Passar um paninho ali embaixo, aqui, balcão, tá sujo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.